Vamos receber o nosso abdômen hoje, o doutor Pedro Vieira. Boa noite. Eu sou o Pedro Vieira e tenho quase a certeza absoluta que todas as pessoas aqui na sala me conhecem, certo? Eu sei. Quem é que não me conhece? Quem é que nunca me viu nem mais gordo nem mais magro? É a primeira vez. A maior parte das pessoas na sala, aliás, bastava uma pessoa na sala não me conhecer para eu fazer a minha habitual introdução, que dura aproximadamente 90 minutos. É muito interessante, sobretudo depois do meu colega hipnotizador, Vítor Sousa, mas abarca os primeiros 5 anos da minha vida, que de certeza é que é tema que vos interessa bastante, certo? Sim? Ok. Podemos começar, portanto, 90 minutos, isto vai durar mais ou menos até às 3 da manhã, foi o que me disseram. Eu vou-vos dar uma opção, está bem, mas é só por ser a primeira vez que eu estou aqui com este grupo. E a opção é, em vez dos 90 minutos, termos apenas 90 segundos, eu partilho com vocês 3 coisas muito interessantes sobre a minha vida e partimos logo para o que realmente interessa, que é como expandir os vossos resultados, como aumentar as vossas competências na área da confiança e da motivação. Mas isto é só uma escolha, portanto, quem é que prefere os 90 minutos? Vá lá, abraço no ar! Ok, temos uma pessoa boa! Não há aqui, quem é que aqui na sala é mãe ou pai? Quem é que tem criancinhas lá em casa? Com os primeiros 5 anos de vida são os mais espetaculares. Ok, quem é que vota nos 90 minutos? Ok, já ganhei mais uns votos. Quem é que vota nos 90 segundos? Ok, vamos ficar pelos 90 segundos. Eu já tive a oportunidade, já tive a felicidade de passar algum tempo com o grupo da New Way do Porto e também com o grupo da New Way de Vila Real. É a primeira vez que eu estou aqui com este grupo e sem querer fazer comparações, este é sem dúvida o melhor. também tive a oportunidade de passar algum tempo com vocês em Santa Maria da Feira e vi o poder da equipa do centro que ganham os pontos à equipa do Norte. Bem, três coisas... 400 pontos de diferença. Três coisas sobre mim. A primeira, eu tenho 33 anos, sou licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto, tenho dois filhos, a Liv, quase com 5 anos, o Eric com 1, e eles falam sueco e eu não. Segunda coisa, muito importante sobre mim, eu acredito que qualquer pessoa, mas mesmo qualquer pessoa, pode ter sucesso. Terceira coisa, ao longo dos últimos anos, eu tenho dedicado o meu bem mais precioso, o meu tempo, a estudar matérias como Programação Neurolinguística, Neuroestratégia, Hipnose, Terapia da Linha do Tempo e outras coisas com nomes engraçados. Como vocês facilmente compreenderam, principalmente, eu estava mais atentos, uma destas três coisas é mentira. E eu mostrei, pelo menos, de duas maneiras diferentes. E vamos ter que escolher aqui qual destas três coisas para o grupo é mentira. E eu vou rever rapidamente hipótese àquela história dos dois filhos, quem não precisa falar sou é que eu não, e do licenciado em Economia, e da idade, eu não tenho cara de 33 anos. A segunda coisa, aquela crença de que qualquer pessoa, mesmo qualquer pessoa, pode ter sucesso, e a terceira, aquelas coisas todas com nomes estranhíssimos, e que até a hipnose foi colocada lá no meio. Então, quem é que acha que a hipótese A é mentira? Hipótese A. Temos dois votos lá atrás, temos mais votos para a hipótese A, hipótese A, ficamos com dois votos. A hipótese B, qualquer pessoa pode ter sucesso? Há quem acredite que nem toda a gente pode ter sucesso. Tivemos mais ou menos uns 12 votos. E pode ser aquelas coisas todas estranhas, a neurolinguística, a neuroestratégia, a hipnose, mais uma série de coisas. Temos mais ou menos uns 20 votos, e alguns votaram, puseram o braço no ar, simplesmente por medo. Espero que não saiba sobre hipnose, e muito menos que já esteja a fazer desde que subiu para cima do palco. Não, tirem, esqueçam isso. Esqueçam isso. Ou seja, somando 20 com 12 com 2, temos 34 pessoas na sala, daqui de cima, a sério, vocês parecem muito mais. Sabem que há uma aprendizagem muito importante a fazer sobre escolhas. Nós ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida, nós estamos a fazer escolhas. Desde o momento em que acordamos, até o momento em que vamos dormir, e inclusivamente durante o sono, nós continuamos a fazer escolhas. E há uma aprendizagem muito importante a fazer sobre escolhas. Acredito eu que é uma aprendizagem, para quem está na sala, que é pai ou mãe, é uma aprendizagem muito importante para passar aos nossos filhos. É que até a não escolha é uma escolha. Aliás, a não escolha é uma forma de escolha muito pouco poderosa. É que quando eu não escolho, alguém escolhe por mim. Quando eu não escolho, não me exponho ao fracasso. Mas também não me exponho ao sucesso, pois não. Então, o que é que acha que a mentira é a primeira? Quem é que acha que a mentira é a primeira? Continuo com dois votos lá atrás. De resto, toda a gente olhou para mim e tem este tipo que tem a mesma pinta de 33 anos e os filhos, deixa ver, de certeza que falam sueco. Já tenho mais os votos lá atrás. Isto já vai nos quatro e eu sei que se puxar por vocês, ainda mais alguém vai achar que isto é mentira. Ok, no total tem... Tem filhos de certeza? Vamos lá descobrir. E aí pode-se ver que aquela história de qualquer pessoa pode ter sucesso. Quem é que acha? Nem toda a gente concorda. À bocado eram 20, neste momento são 3, 4, 5. E aí pode-se ser... A hipótese ser neuroestratégia, hipnose, neurolinguística... Ok, temos para aí uns 30 votos. E... E continuamos a ter uma série de não escolhas. Ok. E tantas vezes na vida nós fazemos isto mesmo. Que é... Não deixa-me ficar a ver aqui. Alguém há de acertar. E quando acertar eu vou dizer... Ah, era mesmo nessa que eu tinha pensado. Há bocado o Vitor Sousa partilhou um momento interessante da sua vida e da vida do projeto da New Way, não é? Que foi o momento de arranque. Nesse momento houve dezenas ou centenas de pessoas que provavelmente tiveram a oportunidade de contactar com o projeto. Só que nem escolheram nem deixaram de escolher. Ficaram a ver. Não é? De saber o que isto dá. Isto provavelmente não vai dar nada. Essas pessoas não se expuseram ao fracasso, certo? Isso nós já descobrimos. Também não se expuseram ao sucesso. E vocês estão a se expor ao sucesso por estarem aqui hoje. E só por isso merecem-me uma grande salva de palmas. Vamos às mentiras? A mentira é que eu não acredito mas não acredito mesmo que qualquer pessoa possa ter sucesso. Isto por uma razão muito simples e que tem a ver com a linguística. Tem a ver com a linguística. ter sucesso? Quando alguém tem sucesso onde é que está o sucesso? Quando alguém diz eu tenho sucesso. Quando alguém me diz isto eu normalmente pergunto onde é que ele está? Trouxe-o consigo hoje? No bolso? No bolso do casaco? Onde é que está o sucesso? E há pessoas que me dizem não, não o sucesso está dentro de mim. Eu digo ótimo vamos ao hospital à secção de radiologia vamos fazer um belo de um raio-x de um raio-x e nós vamos conseguir ver exatamente onde é que está o sucesso. Se calhar é ele já entre os pulmões ou entre as costelas. Não, não não está a perceber o sucesso está está no banco o sucesso está no banco pode ir buscá-lo por mim é que o sucesso não é uma coisa que se tenha o sucesso é uma coisa que se faz algumas pessoas sabem aprenderam a fazer sucesso. Nós podemos conhecer algumas pessoas eventualmente até algumas na nossa vida que têm sucesso mas não o sabem fazer. Pensemos por exemplo no sucesso financeiro que é só uma das cinco formas de sucesso e aqui para o nosso exemplo é adequado. eu posso ter muito dinheiro posso ter mas não saber como é que se faz dinheiro certo? O que isso provavelmente me mostra é que se amanhã por qualquer razão eu perder o meu dinheiro ele foi-se eu não sei como